A cura tá no coração Todos dormem, cada um sonhando em sua cela Tô fugindo da loucura, olhando pra janela Não dormi, a pandemia já deixou sequela Poesia me procura, eu nunca fujo dela Isolado, mas nem tanto, tô conectado Mas me sinto abandonado, como um náufrago na ilha deserta Com saudade do calor, de um abraço apertado Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta Quando eu penso nesse vírus, em vários assuntos No passado mais recente, em tudo que passamos juntos Pensando bem, juntos não, mais ou menos Mas pra menos que pra mais, juntos jamais estivemos Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo O mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras Que passam fechando a cara, que felicidade rara Será que ele sempre dorme assim, a gente não repara Tem gente que se mascara com sorriso de mentira E só quando tira a máscara, a gente vê que é traíra Tipo Judas com Jesus, essa história é antigona Aconteceu dois mil e vinte anos antes do corona A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia, leve a união Tamo junto e nosso amor nunca vai ser parado A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia, leve a união Tamo junto e nosso amor nunca vai ser parado Janela sem grade, sem ansiedade Viver de verdade não dá pra fingir Churrasco na esquina, capela assistindo A muralha da China, lugares pra rir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que as do Dalí Erretos relógios que o tempo é fumaça Tempestade passa pro sol ressurgir Sem pressa, a história recomeça Com um morador de rua, sem ninguém na praça Quando chega o magari que varre o lixo E dá o papo sobre um bicho que se pega até no ar Pela boca e pelo nariz Trazendo medo e a desgraça e deixando o mundo infeliz Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz Princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil Pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil E nessa noite eu tive um sonho, agora tenho certeza A natureza tá fazendo uma limpeza como você faz Levando muita gente boa pra outra dimensão Pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais Pra ver se a gente agora escuta a voz que berra Na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra E enxerga que é capaz até de interromper a guerra Pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra Quem erra empurra os outros pro buraco E todos tão no mesmo barco, mas não é arca de Noé Só o ser humano afunda com seu ego E até o ouro perde o brilho Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho É, o vírus nos roubou os abraços Pra gente se lembrar da importância desses laços Amizade, gentileza, perdão e misericórdia E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia Luz onde houver trevas e esperança onde houver desespero Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro E que os guerreiros de todos os serviços são essenciais E que lembremos disso nos dias normais A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia leve a união Tamo junto e nosso amor nunca vai ser parado A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia leve a união Tamo junto e nosso amor nunca vai ser parado Janela sem grade, sem ansiedade Viver de verdade não dá pra fingir Churrasco na esquina, capela assistindo A muralha da China, lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que as do Dalí Derreta os relógios que o tempo é fumaça Tempestade passa pro sol ressurgir Onde houver discórdia leve a união